A secretária de Cidadania e Promoção Social de Cajazeiras, Léa Silva, participou da sessão especial na Câmara Municipal, Casal da Cílio Jurema, nesta terça-feira, dia 12, para prestar esclarecimento sobre o funcionamento do recém-programa social implantado no município, o Comida na Mesa. Como forma de esclarecer as dúvidas e todos tomarem conhecimento da lisura do programa, o vereador Marcos Barros de Souza resolveu convocar a secretária para prestar esclarecimento sobre a funcionalidade do Comida na Mesa. Eu faço uma avaliação positiva e de forma agradecida, eu até estou muito feliz por ter sido provocada essa sessão, porque assim, de forma aberta, de forma tranquila, a gente pôde mostrar todo um trabalho que está sendo feito, sem nenhuma preocupação, sem nenhum deslize, porque nós não estamos maquiando nada, porque nós não estamos manipulando nada, nós não temos o que esconder, nós estamos buscando mais recursos para aumentar o número de famílias beneficiadas. E aí a Câmara Municipal agora sabe como é que funciona todo o nosso trabalho. Concedente ao Bolsa Família, a secretaria está fazendo recadastramento dessas pessoas, como é que está o andamento desse recadastramento? Está excelente, nós já temos respostas, por exemplo, nós estamos no bairro Capoeiras, a gente já detectou 165 pessoas recebendo indivíduamente, no bairro da Esperança 103 e por aí vai. E a gente está sabendo que o número será desorbitante e aí a gente vai ter a oportunidade de colocar as pessoas que realmente necessitam. As pessoas que foram descobertas recebendo esse dinheiro individualmente, o que vai acontecer com elas? Bom, nós estamos fazendo o procedimento ao MDS, estamos encaminhando todos os procedimentos ao Ministério Público para que quando as pessoas vierem reclamar, a gente pedir que o Ministério Público tome providências. Quando será a próxima entrada para a entrega das novas feiras? Nós vamos entregar, se Deus quiser, dia 20 de novembro, nós já temos um calendário pronto, será dia 20 de novembro e a outra data será 18 de dezembro, próximo ao Natal, porque a gente vai fazer essas entregas mensalmente. Ah, eu só tenho a agradecer à imprensa que tem sido muito presente e que tem contribuído para esse trabalho que nós estamos fazendo. Obrigado.